Nas paradas de ônibus em Teresina, os usuários de transporte coletivo já sabem e sentem que existe a insegurança, até mesmo dentro dos ônibus. Antes, o medo dos passageiros eram dos assaltos que aconteciam na parada de ônibus durante a espera pela condução. Atualmente, os assaltantes têm procurado uma outra modalidade para assaltar. Eles entram com o passageiro dentro do ônibus e aí fica difícil de ser identificado e acabam cometendo um verdadeiro arrastão. Esse pessoal chega dando aqueles folhetos ali e ali eles fazem aqueles assaltos. É crítico demais. A pessoa chega disfarçada? É disfarçada. Todo mundo é suspeito. A pessoa, quando chega em uma parada que tem pouca gente, já começa a ficar suspeito. Isso também, até dentro do ônibus. Recentemente, meu tio foi assaltado dentro do ônibus. Nem na parada de ônibus lá você está escapando. Esse motorista também sente o mesmo drama durante o trabalho. Segundo ele, tem sido difícil diferenciar o assaltante do cidadão. Entra como um passageiro normal, às vezes até bem vestido, bem trajado, como estudante, paga passagem. Tem deles que pagam, né? Não tem como reconhecer, não. Quando eu já fui assaltado, o cara está como estudante, direitinho, e você não reconhece, não. Nessas imagens de circuito de monitoramento dos ônibus, mostram do que os assaltantes são capazes. Eles entram como passageiros, pagam passagem, se dividem em bandos e, quando sentem a oportunidade, anunciam o assalto. O último aconteceu sexta-feira passada, onde fizeram um arrastão e levaram os pertences dos passageiros, cobrador e do motorista. O Sintetro, Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo de Teresina, aponta que de 6 a 10 de maio, já foram registrados 11 assaltos desse tipo e todos ocorrem principalmente em regiões periféricas. Inclusive, dentro desse ônibus, teve gritaria. Uma senhora disse que ia descendo, eles mandaram ela voltar, senão atiravam nela e ficam, e tocam terror, tocam arma. As pessoas, quando chegam às 19h, estão com medo de andar no ônibus, principalmente na Zona Sul e na Zona Norte. Os trabalhadores, motoristas cobradores, estão apavorados. Nós temos casos de motoristas que se afastaram, estão em tratamento médico, psiquiatra, porque não conseguem mais trabalhar. Adquiriram a síndrome do pânico. Diante dessa situação, a polícia militar vai tomar providências por meio dos batalhões de cada área, mas indica que os empresários do setor devem investir em tecnologia para que a polícia possa agir. Eu sugiro que eles façam semelhante aos taxistas. Eles estão investindo em tecnologia. E hoje o que ocorre? Se tiver uma ameaça de assalto aos taxistas, eles vão acionar o botão do pânico, esse alarme acionado na central dos taxistas e de imediato eles entram em contato com o Copom. Então eu sugiro que os proprietários de ônibus façam a mesma coisa. Eu sugiro que os proprietários de ônibus façam a mesma coisa.